Somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Um histórico absolutamente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o mensageiro do céu ou o potentado da terra, nem o que pode acontecer hoje ou amanhã, nem o poder celeste ou terrestre, nada, absolutamente nada no mundo se poderá separar o amor de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.